Centenas de pessoas foram às ruas de São Paulo nesta quinta-feira para protestar contra a exclusão econômica e social e para exigir a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O 29º Grito dos Excluídos, sob o lema Você tem sede e fome de quê? marcou o 7 de setembro, dia da independência na capital paulista. Segundo os organizadores, estavam previstas marchas em mais de 80 cidades das cinco regiões com a participação de diversos movimentos sociais e populares. A página oficial do Grito dos Excluídos no Instagram traz um texto em que destaca a necessidade de dar um salto da democracia representativa para uma democracia direta e participativa destacando que democracia se faz com participação e decisão popular nos rumos políticos, sociais e econômicos do país. Faixas e cartazes davam o tom das demandas como proteção à vida das mulheres, moradia, excluídos no orçamento milicianos na cadeia e bilionários no imposto de renda, entre outras pautas. Os manifestantes se concentraram na Praça Oswaldo Cruz e seguiram em marcha para o Parque Ibirapuera, um trajeto de cerca de três quilômetros. Segundo a Agência Brasil, uma liderança afirmou que agentes de segurança pública tentaram impedir a realização do ato.